Dormir Aviso prévio Aviso prévio Aviso prévio Silencioso 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 Mercado 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 Explicar 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 Ocultar 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 Aceita 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 Dos Doce 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 Osso 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 Dormir 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 Aviso prévio Aviso prévio Aviso prévio Silencioso 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 Um Mercado Um Mercado Ocultado Explicar 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 Ocultar 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 Aceita 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 Doce 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 Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Osso 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 PILOTO 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 GANHO 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 Costa 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 Helicóptero 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 Chinês Aventura 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 Milagre 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 Tor 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 Mau 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 Chateado 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 Piloto 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 Ganho Ganho Costa Costa Helicóptero 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 Chinês Aventura Chinês Aventura 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 Milagre 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 Tor 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 Mau Mal Chateado Chateado Delicioso 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 Cola 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 EMPRESA 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 ROCHA 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 DOR DE DENTE 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 PEÇA 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 De várias De várias De várias De várias País 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 Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Dor 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 Delicioso Delicioso Cola 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 Empresa Empresa Rocha Rocha Dor de dente Dor de dente Peça Peça De várias De várias De várias De várias País 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 Algum lugar Algum lugar Algum lugar Dor Dor Uma vez Uma vez Uma vez Uma vez Uma vez Tradicional 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 Estúpido 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 Solo 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 Expressar 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 Segue 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 Vida 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 Descasca 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 Gastar 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 Significar 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 Uma vez Uma vez Tradicional Tradicional Estúpido 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 Solo 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 Lo Ex 6 Ex 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 Kes Vida Vida Descasca Descasca Gastar Gastar Significar Útil 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 Metade 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 Entrar 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 Linha 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 Grau 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 Além disso Além disso Além disso Além disso Além disso Quadra 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 Dicionário 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 Difícil 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 Útil Útil Metad Metade Entrar Entrar Linha Linha Grau Grau Além disso Além disso Quadra Quadra Dicionário Dicionário Excitar Excitar Difícil Difícil Sem 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 Dor de cabeça 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 Barato 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 Barrato Causa 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 Ainda 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 Desde a Desde a Desde a Desde a Dez 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 Copia de Copia de Copia de Copia de Trazer 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 Dor de cabeça Barato Barato Causa Causa Ainda 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 Desde a Desde a Desde a Desde a Dez 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 espirrar espirrar exceto 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 por aí por aí por aí por aí globo 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 certo 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 brilho 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 de quem de quem de quem de quem ilha 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 estação 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 confiar em confiar em confiar em confiar em espirrar espirrar exceto exceto por aí por aí por aí por aí globo 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 certo certo Acerto Brilho Brilho De quem? De quem? Ilha Ilha Estação Confiar em Confiar em Vista 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 Março 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 Sétimo 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 Solitário 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 Dividir Pots 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 Amendoim 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 Pertencer 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 Ensinar Ensinar Enferno Ensinar Lista Março Março Sétimo Sétimo Solitário Solitário Dividir Dividir Pote Pote Amendoem Amendoem Pertencer Pertencer Capitão Capitão Ensinar Ensinar Balanço 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 Geral 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 História 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 ystoria Banhar Meção Aldeia Caverna Gravata 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 Alto 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 Revisão 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 Geral História História Banheiro Banheiro Menção 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 Aldeia Aldeia Caverna 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 Gravata 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 Alto 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 Visão 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 Teatro 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 Menz 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 Já 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 Travar Conhecer 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 Armário de roupa Armário de roupa Armário de roupa Armário de roupa Acreditam 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 Faculdade 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 Troca 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 Perdoar 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 Oceano 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 Teatro Teatro Mente 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 Já Já Conhecer 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 Armário de roupa Armário de roupa Armário de roupa Acreditam 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 Perdoar Oceano Oceano Dinheiro 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 Poeira 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 Criança 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 Interessante 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 Garagem 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 Rosa 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 Diferente 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 Diligente 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 Recioso 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 Casar 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 Dinheiro Dinheiro Poeira Poeira Criança 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 Rosa Diferente Diferente Diligente Diligente Recioso Recioso Casar Casar Trimestre 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 Casal 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 Ciência 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 Pared 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 Privado 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 Baixo 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 Lago Podria 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 Lago 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 De qualquer forma De qualquer forma De qualquer forma De qualquer forma Perigoso 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 Casal 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 Ciência Ciência Pared Pared Privado Privado Baixo Poderia Poderia Lago Lago De qualquer forma De qualquer forma Perigoso Perigoso Veste 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 Espaço Espaço Scenário 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 Partida 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 Xadrez 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 Escapar 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 Ambulância 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 Chão 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 Jovem 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 Reclamar 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 Vês têm Vês têm Espaço Espaço Cenário Cenário Partida Partida Xadrez Xadrez Escapar 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 Ambulância 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 Chão Chão Jovem Jovem Reclamar 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 Batata 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 Pausa 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 Urama Urama Grama Grama Nava 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 Entrada 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 Coragem 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 Vai IC 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 Pegue 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 Batata Batata Pausa Pausa Grama Grama Nada Nada Entrada Entrada Coragem Coragem Com fome Com fome Vai Vai IC IC Pegue 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 Desenhar 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 Quadrinho 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 Perfeito 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 Guia 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 Fio 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 Em medida Em medida Rápido 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 Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Desenhar Desenhar Quadrinho Quadrinho Perfeito Perfeito Porquê Porquê Guia Guia Fio Fio Querida Querida Em medida Em medida Em medida Rápido 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 Muito pequeno Muito pequeno Vesibol 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 Nervoso 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 Cronograma 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 Cular 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 Pular Suave 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 Puxar 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 Corrigir 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 Lenço 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 Ladra-o 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 Que 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 Vesibol Vesibol Nervoso 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 Cronograma 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 Polar Polar Suave 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 Puxar 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 Corrigir 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 Lenço 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 Ladra-o Ladra-o Que 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 Qualquer pessoa Qualquer Pessoa Qualquer Pessoa Qualquer Pessoa Prêmio 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 Par 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 Tamanho 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 Tesouro 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 Aranha Aranha Emprestar 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 Lobo 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 Apesar 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 Palácio 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 Qualquer Pessoa Qualquer Pessoa Qualquer Pessoa Prêmio 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 Palácio 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 Apesar, emprestar, lobo, lobo, apesar, apesar, palácio, palácio. Ódio, 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 ódio. ASSUSTADO Estrangeiro-me Desejo-me Desejo-me Rude 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 Sempre 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 Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Ensolarado 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 Lavanderia 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 Ódio Ódio Assustado Assustado Estrangeiro Estrangeiro Desejo Desejo Rude Rude Sempre Sempre Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Duas vezes Duas vezes Ensolarado 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 Lavanderia Lavanderia Museu 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 Peres? Olum 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 Óleo Outro 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 Capaz 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 Selva 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 Cultar 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 Jornal 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 Filme 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 Co Filme Anilal Jornal Filme 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 Óleo Outro Outro Capaz Capaz Selva Selva Cultar Cultar Jornal Jornal Filme Filme Acima 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 Comparecer 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 Contra 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 Perdão 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 Remédio 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 Hábito 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 Deitar 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 Acordado 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 Amigáveis 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 Maio 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 Acima Acima Comparecer Comparecer Contra Contra Perdão Perdão Remédio Remédio Hábito Hábito Deitar 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 Acordado Acordado Amigáveis 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 Maio Maio Registro 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 Mordida 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 Continuar 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 Frequentemente 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 Próprio 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 Maio 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 Classe 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 Momento 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 Salve 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 Ambos 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 Registro 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 Mordida Mordida Continuar 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 Frequentemente Frequentemente Próprio Próprio Maio 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 Classe Classe Momento Momento Salve 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 Ambos 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 Lançar 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 여러� söyleyeiro com O O Forma 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 Bestands Bastante 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 Tosse 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 Favorito 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 Machucar 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 RESTAURAR 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 MANEIRA 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 COZINHA 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 LANÇAR LANÇAR OU OU FORMA FORMA BASTANTE BASTANTE TOSSE TOSSE FAVORITO 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 MACHUCAR MACHUCAR RESTAURAR RESTAURAR MANEIRA 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 COZINHA 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 CANSADO 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 TIPO 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 CLHEITA 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 COZINHA CLHEITA VENDA 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 Leva 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 Escolher 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 Consertar 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 Sangue 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 Cansado Cansado Tipo Tipo Colheita Colheita Venda Venda Leva Leva Chato Chato Parulhento 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 Escolher 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 Consertar 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 Sangue Sangue Universidade Usualmente categor Ikちょっと Usualmente Escolher Anjo 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 Deixei 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 Turent 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 Por sorte Por sorte Por sorte Por sorte Moderno 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 Envergonhado 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 Coçar Arranhão Coçar Arranhão Coçar Arranhão Coçar Arranhão Máquina 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 USUALMENTE USUALMENTE FAMOSO FAMOSO ANJO ANJO DEIXEI DEIXEI DURANTE DURANTE POR SORTE POR SORTE MODERNO MODERNO ENVERGONHAVAM 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 COÇAR ARRANHÃO COÇAR ARRANHÃO MÁQUINA 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 GELAIA 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 VARRER 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 APRECIAR APRECIAR CONSTRUIR 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 DEVO 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 GOSTO 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 Seco 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 Geleia Geleia Varrer Varrer Apreciar Apreciar Construir Construir Vários Vários Devo Devo Oposto Oposto Oitavo Oitavo Gosto Gosto Século Século Louco 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 Valioso 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 Mesa 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 Medo 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 The 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 Solgav 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 Friado 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 Inteligente 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 Guarda Chuva Guarda Chuva Guarda Chuva Guarda Chuva Guarda Chuva Basquetbol 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 LOUCO LOUCO VALIOSO VALIOSO MESA MESA MEDO MEDO DAR DAR SALGADO FRIADO 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 BASQUETBOL 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 ATRÁS 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 RICO 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 MOVIMENTO 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 DEGRAU 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 Lagoa, 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 Gritar, 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 Glutar, 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 Gl Só Só Kufrtavel 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 Fraz Frase 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 Atrás Atrás Rico Rico Movimento Degrau 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 Lagoa Lagoa Gritar Gritar Cola Cola Só Só Confortável 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 Frase Frase Vizinho 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 Língua 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 Engenheiro 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 Qual 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 Golpe 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 Servir 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 Nós 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 Azidar 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 Erro Erro Erro. Erro. Vizinho. Vizinho. Língua. Língua. Permitir. Permitir. Engenheiro. Engenheiro. Qual. Qual. Golpe. Golpe. Servir. Servir. Nós. Nós. Azidar. Azidar. Erro. Erro. Somente. 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 Ordem. 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 Cedo. É. O. III O. Espera. O. feode. He 모든. рем promise. em breve em breve em breve vencedora 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 preguiçoso 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 esperar 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 lidar com lidar com lidar com lidar com cidade 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 somente somente ordem ordem cedo cedo espero espero em breve em breve vencedora vencedora preguiçoso preguiçoso esperar esperar lidar com lidar com lidar com cidade cidade diariamente 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 discurso pesado 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 acidente 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 poema 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 o suficiente 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 para o tempo Placa, 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 Diferença, Diferença, Diferença. Diariamente, Diariamente, Discurso, Discurso, Pesado, Pesado, Acidente, Acidente, Poema, Poema, O suficiente, O suficiente, Senhor, Senhor, Aluno, Aluno, Placa, Placa, Diferença, Diferença, Preencher, 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 Lado, Lado, Fora, Lado, Fora, Lado, Fora, Lado, Fora, Nunca, Nunca, Nunca Nunca Frustrar 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 Discutir 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 Isto 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 Dedo 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 Claramente 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 Objetivo 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 Preencher Preencher Lado fora Lado fora Nunca 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 Frustrar 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 Discutir 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 Isto 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 Dedo 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 Castelo Castelo Claramente 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 Objetivo 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 Pente 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 Rapidamente 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 Muito 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 Décima primeira Décima primeira Décima primeira Décima primeira Passado 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 Onze 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 Juntos Juntos Lágrima 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 Pensar 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 Pente Pente Rapidamente 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 Muito Muito Décima primeira Décima primeira Décima primeira Passado Passado Onze Onze Grosso 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 Juntos Juntos Lágrima 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 Pensar Pensar Conter 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 Magnético 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 Escalar 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 Calma 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 Graduado 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 Alguma coisa Alguma coisa Alguma coisa Alguma coisa Viagem 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 Manter 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 Cava 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 Importante 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 Conter Conter Magnético Magnético Escalar 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 Calma 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 Graduado 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 Alguma coisa Alguma coisa Viagem Vivida Viagem Viagem Vida Em Exager Viagem Mante Vida Vida importante caminhava 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 ler 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 passar 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 fornecem 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 tonte 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 sentar 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 pressa 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 dimit 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 amar amargo 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 caminhava caminhava Ler Ler Passar Passar Fornecem Fornecem Tonde Tonde Sentar Sentar Pressa Pressa Dimit Dimit Campo Amarbo 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 Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Quarto 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 Sexto 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 Unha 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 Trabalhos 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 Através 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 Dor de estômago Dor de estômago Dor de estômago Dor de estômago Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Martelo 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 Cuidado 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 Em dobro Em dobro Quarto Quarto Sexto Sexto Unha Unha Trabalhos Trabalhos Através Através Dor de estômago Dor de estômago Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Martelo Martelo Cuidado Cuidado Por quê Por quê Por quê Por quê Por quê Suposição 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 Arrumado 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 Levantar 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 Seu 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 Primeiro 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 Tímido 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 Pedir Desculpas Pedir desculpas Contundente 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 Círculo 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 Por quê? Por quê? Suposição Suposição Arrumado Arrumado Levantar Levantar Seu Seu Primeiro Primeiro Tímido 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 Pedir desculpas Pedir desculpas Contundente 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 Círculo Círculo Criu 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 Criou Assim 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 Legal 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 Esqueço 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 Febre 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 Abraço 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 Trancar 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 Melhores 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 Minguem 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 Pessoa 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 Criu Criu Assim 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 Legal 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 Esqueço Esqueço Febre Febre Abraço 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 NINGÉM PESSOA PESSOA ESTRANHO 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 GRANDE 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 ACADEMIA 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 Vela 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 Com um ouro Com um ouro Com um ouro Com um ouro Tal 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 Qualquer 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 Paz 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 Qualquer Coisa Qualquer Coisa Qualquer Coisa Qualquer Coisa Introduzir 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 Estranho Estranho Grande 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 Academia 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 Vela Vela 어머 Com um ouro Ouço Com um ouro Ouro Tal Ouro Tal Mas um ouro Paz Qualquer coisa Qualquer coisa Introduzir Introduzir Areia 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 Presente 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 Trabalho 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 Fanha 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 Compartilhar 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 Retinium 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 Respeito 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 Retorna 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 Quer 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 Aranha Areia Presente Presente Trabalho Trabalho Falha Falha Compartilhar 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 Gatinho Gatinho Respeito 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 Greve Greve Retorna Retorna Quer 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 Precisar 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 CONTAR ESTANTE ESTANTE SOMBRIL 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 CONTAGEM 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 PECOTES 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 COMPUTADOR 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 Preferir Sobre 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 Reparar 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 Precisar Precisar Contar Contar Estante Estante Sombrio Sombrio Contagem Contagem Pecote Pecote Computador Computador Preferir 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 Sobre Sobre Reparar Reparar Ouvir 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 Confundir 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 Recusar 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 Maravilha 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 Ignorar 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 Por favor Por favor Por favor Por favor Morciaria 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 Sujeito 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 Kroa 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 Do que ouvir, ouvir, confundir, confundir, recusar, recusar. Maravilha Maravilha Ignorar Ignorar Por favor Por favor Morciaria Morciaria Sujeito Sujeito Coroa Coroa Do que? Do que? Entre 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 Dinosauro 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 Encontrar Encontrar Estilista 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 Prática 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 Público 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 Olavo 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 Dentro 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 Até 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 Entro Entro Dinossauro Dinossauro Encontrar Encontrar Estilista Estilista Mais distante Mais distante Prática Prática Público Público Olavo 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 Problema Tiro 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 Encontro 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 Segundo 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 Universidade 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 Faixa de pedestre Tornar-se 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 Saco 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 Honesto 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 Parabens 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 Problema Problema Tiro Tiro Encontro Encontro Segundo Segundo Universidade Universidade Faixa de pedestre Faixa de pedestre Tornar-se Tornar-se Ser Tornar-se Tornar-se Saco 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 Tornar-se Saco Saco Compreendo 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 Mover 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 Voa 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 Culpa 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 Banho 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 Corrida 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 Brilhante 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 A maioria 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 Espalhar Também 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 Compreendo Compreendo Mover Mover Boa Boa Culpa Culpa Banho Banho Corrida Corrida Brilhante Brilhante A maioria A maioria A maioria Espalhar Espalhar Também Também Bravo 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 Boa 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 Senhorita 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 Pasta Pasta dentes Pasta dentes Pasta dentes Pasta dentes Pasta dentes Pasta dentes Empurrar. Empurrar. Restejar. 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 Desenho animado. Desenho animado. Desenho animado. Desenho animado. Reste. 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 Crescer. 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 Junte-se. 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 Bravo. Bravo. Bolha. Bolha. Senhorita. Senhorita. Pasta de dentes. Pasta de dentes. Empurrar. Empurrar. Restejar. Restejar. Desenho animado. Desenho animado. Estes. Estes. Crescer. Crescer. Junte-se. Junt-se